Olá pessoal, tudo bem? Estou hoje aqui no cemitério da Vila Mariana, em São Paulo. E no vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial a Valdir Fernandes. Valdir Fernandes, pessoal, foi um grande ator brasileiro, mas que infelizmente a sua morte foi pouco divulgada, pois esse grande ator perdeu tudo o que ele conquistou durante a sua carreira, pois ele se entregou ao alcoolismo. Para ele é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Valdir Fernandes, pessoal, que iniciou sua carreira na Bandeirantes, fazendo cara a cara. E logo em seguida, meu pé de laranja lima. Ele que era um galã e se destacava pela sua beleza e a sua forma de interpretar. Na sua vida, ele sempre falou que não foi a televisão que o abandonou, mas infelizmente ele acabou se distanciando da televisão. E por isso, acabou sendo esquecido. Ele que faleceu no ano de 2017, pessoal, trabalhava aqui em São Paulo, na capital, vendendo picolé. Ele empurrava o seu carrinho com picolé e carregava nas suas costas uma mochila. Com isso, ele conseguia ganhar o seu dinheiro. Menos de mil reais por mês que ele, com esse dinheiro, teria que se manter. Totalmente diferente da época em que ele atuava na televisão. Ele vendia picolé, pessoal, aqui, em frente ao zoológico de São Paulo. E com esse dinheiro do picolé, ele conseguia viver. Difícil, mas se virava. Ele morava junto com a sua mãe para conseguir bancar as despesas. A sua mãe, infelizmente, faleceu também no ano de 2020. Três anos após a sua morte. E ela está sepultada no mesmo local. Esse grande ator que, durante a sua carreira, fez com que a sua estrela brilhasse bastante na televisão, mas que, infelizmente, acabou se apagando longe dos holofortes. Para ele, para as pessoas que não conhecem, e para as pessoas que conhecem o seu trabalho, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Então, estarei mostrando o local onde se encontram os seus restos mortais. Vamos lá. Vou agora para o local onde ele está sepultado, né, pessoal? Vou dar aqui um 360 para vocês darem uma olhada aqui no cemitério, né? Cemitério bem cuidado mesmo aqui. O céu está nublado, da Vila Mariana, né? Aqui são um complexo de dois cemitérios. Tem o cemitério Vila Mariana, que é esse. E tem aqui ao lado o cemitério Israelita também. Vocês podem ver aqui, ó, um pouco do cemitério. Vocês podem ver. Subindo ali, ó, naquela ladeira, é a entrada aqui do cemitério. Vocês podem ver até os carros passando lá na frente. Aqui são ruas, né? Os jazigos aqui são elevados, não são igual aqueles jardins que a gente visita, né? E agora vamos verificar o local onde o Valdir Fernandes, esse grande ator, né, pessoal, está sepultado. Esse é o caminho para chegarmos ao local. Neste corredor. Vamos subindo. Já estive lá olhando o jazigo da família dele, né? Olha para a fazenda, mulher. Boa sorte. Eu vou sentir muito a sua falta, né? Eu queria que ela se sentisse a mim também. O que é isso? Vira essa boca para lá, meu filho. Meu jeca é um atraso de vida. É teu, Alencar. Pegue a Sucena e Cacará. E mais alguns homens. E tome conta da fazenda. Manuela, vai junto. O que você viu não ajuda a resolver o caso. Precisamos de uma história para dar um ponto final nisso de uma vez. O que você viu não ajuda a fazer um ponto final nisso de uma vez. O que você viu não ajuda a fazer um ponto final nisso de uma vez. é esse aqui. Esse é o jazigo da sua família Aqui pessoal, esse é o local Vocês podem ver Existem algumas caixas lá dentro Com os restos mortais de algumas pessoas E aqui ó, o número 45 Na quadra M Aqui pessoal, vocês vão perceber que não tem o nome dele Não tem o nome dele, tem outras pessoas da família Aqui no local, né Família Estúdio Não tem aqui o nome dele, nem placa em homenagem a ele Nem foto Mas aqui vocês podem ver Tem essas borboletas, né Esses girassóis que colocaram aqui E aqui ó, essa senhora Dona Guilmar Fernandes de Almeida É a mãe de Valdir Fernandes Aqui está a foto da sua mãe Ela nasceu pessoal, no dia 2 do 10 de 1934 Ele faleceu no dia 3 do 3 de 2020 Aqui é para as pessoas da família Aqui o registro, né O tamanho dele E esse é o local Vocês podem ver, o túmulo bem cuidado mesmo, né pessoal Estava chovendo, né Por isso caiu umas folhas em cima Mas bem cuidado, né O nome dele completo, pessoal É Valdir Fernandes de Almeida Nasceu em São Paulo no dia 31 de janeiro de 1952 E faleceu no dia 21 de dezembro de 2017 Foi um ator brasileiro Como eu falei, né Ele iniciou sua carreira na Bandeirantes Com cara a cara Onde participou também de meu pé de laranja língua Ele, pessoal, faleceu com apenas 65 anos de idade Deixa dois filhos A causa da sua morte, pessoal Foi Hepatite Ele tornou-se conhecido no Brasil e no exterior Por papéis marcantes, né Que ele fez durante a sua carreira Meu pé de laranja lima Em 1980 E os imigrantes Em 1981 Ambos produzidos pela TV Bandeirantes Então esse é o local, né Onde ele está sepultado Ele que infelizmente, né Perdeu tudo o que conquistou durante a carreira E trabalhava Vendendo picolé Em frente O zoológico aqui de São Paulo Com aparência totalmente diferente Da época que ele atuava, né Então essa é a nossa homenagem É isso aí, pessoal Essa é a nossa homenagem para esse grande ator, não é Que infelizmente muitas pessoas não sabiam da sua morte E nós não poderíamos deixar de prestar essa homenagem a ele, né Pois nosso objetivo é sempre resgatar a memória das pessoas que faleceram E manter viva essa memória Na televisão, no cinema, no teatro Por onde eles passaram Principalmente para que essas memórias sejam vividas Aqui no nosso canal também Então essa é a nossa homenagem para esse grande ator Que infelizmente perdeu tudo o que conquistou durante a vida Mas que não perdeu a história que ele deixou a sua marca na televisão E isso sim será lembrado por todos Para ele é a nossa homenagem E aí